Agora, você vai se emocionar. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar e se emocionar com... Bonde das Estrelas. Aqui você dança ou pisada de balança. A partir de agora, com vocês... Bonde das Estrelas. Alô, Itiúba! Pela primeira vez aqui é um prazer imenso estar nessa cidade. Vamos de pisadinha, meu filho, que é mais ou menos assim, vai. Retiro. Na cima. E vem. Ficou. Assim, vai. Eu tiro onda de amarota, eu tiro onda de jatinho. Por quem sou eu? Eu sou o brevazinho. Eu tiro onda de amarota, eu tiro onda de jatinho. Por quem sou eu? Eu sou o brevazinho. Quando chego na balada, é uma tentação, eu tô no mundo perguntando. Olha aqui quem é esse garotão. Quando chego na balada, é uma tentação, eu tô no mundo perguntando. O que é esse garotão? Música do Mônio, esse vai. Olha aqui quem sou eu. O brevazinho. Eu tiro onda de amarota, eu tiro onda de jatinho. Por quem sou eu? Eu sou o brevazinho. Eu tiro onda, meu parceiro Marquinhos João. Prefeitura Municipal de Tio, viu? Vamos lá. Eu sou o brevazinho. Quando chego na balada, é uma tentação, eu tô no mundo perguntando. Por quem é esse garotão? Quando chego na balada, é uma tentação, eu tô no mundo perguntando. O que é esse garotão? Olha aqui quem sou eu. O brevazinho. Eu tiro onda de amarota, eu tiro onda de jatinho. Por quem sou eu? Eu sou o brevazinho. Eu tiro onda de amarota, eu tiro onda. Pra cima. Segura na um. Segura, segura, vai. Quero agradecer, especialmente a prefeitura de Tio, não é isso? Secretário, estou lá, daí. Quero abraço. Meu parceiro Marquinhos João. Vamos embora? Vai. Ui. Olha o bacinho. É dois pra lá e dois pra cá. Vai. Eu vou testar sua coordena, olha aqui o clima que vai ficar quente, sobe em cima do paredão, pra ficar bem diferente. Eu vou testar sua coordenação, clima que vai ficar quente, sobe em cima do paredão. Joga na um, vai. Coloque a mão na cabeça, e com a outra vai no chão, quando eu mandar esse solinho. E você vem no rapidão. Vamos chegar pra cá, vai. Coloque a mão na um, vai. Coloque a mão na cabeça, ou com a outra vai no chão, quando eu mandar esse solinho. Com o meu solinho, vai. Vai. Olha o movimento da cabeça, ó, 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 ó. Olha o movimento do ombro, ó, 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 ó. Olha o movimento do ombro, ó, 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 ó. Agora treme o bumbum, ó, treme o bumbum, ó, treme o bumbum. Vai agora treme, vai treme-mum, olha aqui treme-mum, 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 meu parceiro mais fluidico, não é isso? Volta pra cima E daqui a pouquinho tem o Cristiano Romário Eu vou testar sua coordenação, clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão, ai, pra ficar meio de fé Eu vou testar sua coordenação, clima que vai ficar quente Ui! Quem sabe a boquinha de açúcar, é dois pra lá e dois pra cá, vai Assim, fui! Assim, vai! Olha que avisa pra sovinha que eu acabei de chegar Eu tô aqui em Tiuba, olha que um balde de cerveja não vem a ficar maluca Tô me chamando Olha que avisa pra sovinha que eu acabei de chegar Eu tô aqui, olha que eu sou do batidão Um balde de cerveja não vem a ficar maluca Eu tô aqui, olha que avisa pra sovinha que eu acabei de chegar Agora eu sou, olha que avisa pra sovinha que eu acabei de chegar Eu tô aqui, olha que avisa pra sovinha que eu acabei de chegar Eu tô aqui, olha que um balde de cerveja não vem a ficar maluca Tô me chamando Tô me chamando de boquinha de açúcar, agora avisa pra sovinha que eu acabei de chegar Pouquinha de açúcar, agora avisa pra sovinha que eu acabei de chegar Hoje vai ter encontro de paredão E a gatinha vai bater o bumbum no chão Vamos todos juntos Vamos curtir a festa A festa é boa Eu tô aqui, olha que avisa pra sovinha que eu acabei de chegar Um balde de cerveja Sobe em cima Sobe em cima Daquele jeitinho, vai, vai, vai Coloque a mão na cabeça Eu põe a outra vai no chão Pode eu mandar esse solinho Com você pindo o rabetão Coloque a mão na cabeça Eu põe a outra vai no chão Pode eu mandar esse solinho É mais ou menos assim vai Ui Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombrinho Oh, oh, oh JP! Segura, negão, vai Agora treme o bumbum, ô treme Faz que eu treme o bumbum, ô treme Eu disse treme o bumbum, ô treme o bumbum Agora treme o bumbum, ô treme o bumbum Eu disse treme o bumbum, ô treme o bumbum Agora treme o bumbum, ô treme o bumbum Volta pra cima, vai Tem mais sucesso Olha que eu gosto do vaqueiro Mas amo a vaqueira a comida que ela fez Olha que eu gosto do vaqueiro Mas amo a vaqueira a comida que ela fez Olha que a vaqueira é top Só andar de corola Usa short de velão e ponto Olha que a vaqueira é top Só andar de corola Leva o pai pra fazer amor no shopping vai Tom, toma, volta pra cima Vamos chegar pra frente do palco Que daqui a pouquinho tem Cristiano Amalho Depois o parceiro branquinho Pra cima Olha que eu gosto do vaqueiro Mas amo a vaqueira a comida que ela fez Olha que eu gosto do vaqueiro Mas amo a vaqueira a comida que ela fez Olha que a vaqueira é top Só andar de corola Usa short de velão e ponto Olha que a vaqueira é top Só andar de corola Leva o cantorzinho pra fazer assim Segura lá um papai Segura lá um, segura, 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 segura Eu quero agradecer Especialmente a Prefeitura Municipal de Itiúra, viu? Pela oportunidade aqui Essa galera massa aí marcando presença, né? Isso também Vamos pro sucesso? Bota pra cima, Batinho, vai! Tem mais sucesso Vem! Vem! Ai! Vamos lá! Segura lá um, vai, vai aí É o que? Vai com o bumbu Vai com o bumbu Pra cima A cima É a foto ofente que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Que eu tô com o sinjento pra gente É a foto ofente que mexe com a mente De quem tá presente A novinha saliente Vai com o bumbu Tá, 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 tá Mexe o bumbu Tá, 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 tá Vai com o bumbu Segura lá um, segura, 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 vai Eu quero ver as novinha Fazer o bumbu Tá, tá, tá Viu? É fácil assim, vai Vai com o bumbu Tá, 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 tá Mexe o bumbu Segura, vai Vai com o bumbu Tá, tata, tá Mexe o bumbu Vai com o bumbu Pra cima Bora JP Bota esse povo a lança no fio Secretaria Municipal de Tioba Vambora Tem mais sucesso Daqui a pouquinho tem Cristiano Romário É isso E logo mais Tem branquinho, pancadão da Bahia Esse é o Bonho das Estrelas Pela primeira vez aqui na Praça de Tioba, não é isso? Quero agradecer aí a Prefeitura Municipal de Tioba Orbeval, é isso? Ordeval? Orbeval, né? Prazer imenso isso aqui Prefeita Sicília, não é isso JP? Marquinhos João, também o boi do momento Secretário Cachucha, é isso? Vamos dançar Porque hoje é a primeira vez Primeira vez que a gente tá aqui, não é isso? Então vamos fazer um show maravilhoso pra vocês Ah, e só lembrando Que dia 17 Estaremos na Fazenda Lambeiro Com Bregu e Vio E Babaludo a Rocha, viu? Não é isso? Daqui a pouquinho tem Cristiano Romário Logo após Branquinho, pancadão da Bahia Não é isso, Marquinhos? Vamos botar esse povo Vamos lançar, meu filho Eu quero ver a galera dançar Agora daquele jeito, viu? Tá bom Quem sabe dança, vai Olha que hoje eu vou chegar, chegando Melhor ir se preparando Avisa pro dono do bar Pra ele não se atrasar Som de buzina Carro com cortina Com certeza hoje ninguém É de ninguém O mundo gira Depois da tequila Solta o som do carro Aê Que eu vou mandar descer Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Olha que hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando a vista pro dono do bar Ele não se atrasar Com de buzina, carro com cortina Se beijar hoje tem, nem quer de ninguém O mundo gira, depois da tequila Solta o sono cair, que eu vou mandar descer Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descer Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descer Pra cima E daqui a pouquinho tem Cristiano Ramalho Logo após, Brasil Vai pegando lá, vai, viu? Tem mais sucesso Quem sabe dá Outra de shortinho, pegó ladinho Descaradinho Outra de shortinho Tá bem safada Descaradinho Outra de shortinho, pegó ladinho Tá bem safada Descaradinho Outra de shortinho Meu parceiro Marquinhos de ouça Descaradinho Mas elas gostam de causar Nasceu o perfil Muitos acham até fogar O seu shortinho Elas gostam Elas gostam Pra cima Eu tô todo aí, tô aqui de olhar Olha a pupa na bunda Olha a pupa na bunda Olha a pupa na bunda Pô para a bunda É pô para a bunda Olha a pupa na bunda Olha a pupa na bunda Olha a pupa na bunda É pô para a bunda Olha a pupa na bunda Eles gostam de causar O seu bem fiou Muitos acham até fogar O seu bem fiou Elas gostam Elas gostam Só quem sabe Se o pé Eu não tô nem aí Tô afim de olhar Olha a pupa na bunda Olha a pupa na bunda É pô para a bunda É pô para a bunda Olha a pupa na bunda É pô para a bunda É pô para a bunda Olha a pupa na bunda Olha a pupa na bunda Olha a pupa na bunda Pra cima Fabiana Quintedimentos Ai Prefeita Doutora Cecília Prefeita do Municipal de Tiúba Quem mais sucesso Quem sabe que tiro foi esse papai Que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tal arraso Que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tal arraso Olha que samba Na cara da inimiga Olha que samba Desfila com as amigas Olha que samba Na cara da inimiga Olha que samba Desfila Se vai Quer causar a gente causa Quer causar a gente pisa Quer causar a gente causa Quem gole o nosso bonde Quer causar a gente causa Quem gole o nosso Samba, na cara da inimiga Vai, samba, desfila Na cara da inimiga Pra cima Vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Eita, coisa boa Pra cima Segura Prefeitura Municipal de Itiúba E daqui a pouquinho tem Cristiano Ramalho Botando pra galera balançar os esqueletos, não é isso, filho? E logo após, ele, o estourado da Bahia e região, branquinho, viu? Botando pra galera tirar o pé do chão É um prazer imenso estar aqui pela primeira vez Marcos Paulo do Ripique Orelha de pé de mano no teclado, viu? Vamos falar de amor Alô, dono do bar Tira o pé do chão Assim, quem sabe quem vai? Ou faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Quem sabe cantar comigo assim vai? Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Puxa, JP Vamos lá, sexta praça Segura na 1 Tem mais sucesso E é tristeira Eu sou eu amigo E não sei nada Prefiro ser Onde é que eu vou guardar Nesse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Me levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca E não poder E o que? Fazer de um dia Você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me botar Que se apaixonou Por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Vocês vai! E toda vez que você me disser É, 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 ou com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Essa é a pegada papai E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo JP E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Eu te amo Pra cima, ordinário O mundo girou, bandida, vai, 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 vai E daqui a pouquinho tem Cristiano Ramalho, viu Tem mais sucesso O mundo girou, bebê Segura o bastinho, vai Sou foda as voltas que o mundo dá Não adianta, por mais que o tempo passa O mundo gira Vocês vai Tá com saudade, vai continuar Desapega, inventa suas mentiras Pra outras pessoas Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu E pra tu apanhar meu coração que aprendeu A se afastar de quem não queria Mas já me perguntou Quer saber Baixinho, baixinho, vai Segura Quem sabe quem tá comigo esse bó O mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou Pora teclado, pora teclado Quem sabe, quer saber O mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou Pra cima Eita, prazer imenso estar aqui nessa cidade maravilhosa Equipe, dá-lhe gravações na marca do sucesso R, 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 M, gravações, vai Joga, baixinho, vai Sou fã das voltas que o mundo dá Não adianta Por mais que o tempo passa O mundo, o quê? O mundo gira Tá com saudades, vai continuar Desapega, inventa suas mentiras Pra outras pessoas Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu Tanto coração que aprendeu A se afastar de quem E o quê? Mas aqui perco Já no baixinho Quer saber como estou Tô mil vezes melhor Pora! O mundo girou, 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 girou E você rodou, rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Mais uma Mais uma E daqui a pouco tem Cristiano Ramalho Quero agradecer meu parceiro Marquinhos Joe Prefeitura Municipal de Itiúba Não é isso? Prefeita Cecília Aquele cheiro no coração Viu, nega? Cachucho Um abraço No olho Aguinaldo Freitas Não é isso? Cheiro no olho, viu? Vamos fazer mais uma fuleiragem No trepa até Pra galera dançar, meu fio Vamos fazer a saideira Vamos ser escove o Cristiano Ramalho